Olá, pessoal! Vocês pediram. Então aqui está a resposta para a sua pergunta ardente. Eles realmente encontraram um megalodon na Fossa das Marianas? Relatos de avistamentos de megalodons podem ser encontrados em muitos sites diferentes. A ciência nos diz que os tubarões megalodons estão extintos. Mas será que eles ainda podem estar vivos? Nas partes mais profundas do oceano, os seres humanos são fascinados por tubarões quanto maior o tubarão é. Maior é a atração que sentimos para aprender mais sobre eles, considerando que o megalodon era um tubarão enorme com hábitos alimentares notáveis. Supomos que se ele ainda estivesse percorrendo os oceanos, provavelmente já teria sido avistado por alguém até agora. Mas talvez não, se ele vivesse no lugar mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Vamos ver se as afirmações que temos ouvido podem ser verdadeiras. Mas antes de mergulharmos na resolução desse mistério, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Agora você será um dos primeiros dinâmicos a assistir aos nossos novos vídeos. Agora há muitos céticos por aí que duvidam que o megalodon tenha existido. Mas sabemos que o tubarão megalodon percorria os oceanos desde há pelo menos 23 milhões de anos. E temos seus fósseis para provar sua existência. Quando as pessoas encontraram pela primeira vez dentes de megalodon, eles acreditavam que eram pedras que haviam chegado à Terra diretamente da Lua. Mas anos depois, os naturalistas atribuíram os dentes fossilizados a tubarões e depois ao megalodon. O megalodon era o maior tubarão a aterrorizar o oceano. E acredita-se que tenha se extinguido há 2,6 milhões de anos. O nome megalodon significa grande dente. Não, não é grande dinheiro. É grande dente. A maioria dos dentes fossilizados de megalodon encontrados tem entre 4 e 5 polegadas. Mas há alguns dentes enormes que têm mais de 7 polegadas. Você sabia que a mordida do megalodon era mais poderosa do que a de um tiranossauro rex? Simulações de computador estimam que a mordida do megalodonte era de 24 a 40 mil libras de força com essas estatísticas. Gostaríamos de acreditar que o megalodon poderia sobreviver a qualquer coisa. Mas por que acreditamos que o megalodon ainda poderia estar por aí? Essa situação já aconteceu antes. A lula gigante parecia ser uma criatura mítica, ou pensava-se que estava extinta. Os cientistas eventualmente descobriram sua existência a partir dos corpos que encalharam e das marcas que deixaram nas baleias. O mundo finalmente teve um vislumbre da lula gigante em 2006, quando pesquisadores japoneses a capturaram em câmera com 59 pés de comprimento. E pesando quase uma tonelada, a lula gigante é o maior invertebrado da Terra. Isso é um pouco de lula frita, então. Se a lula gigante estava se escondendo dos olhos humanos por centenas de anos, quem diria que o megalodon não poderia estar lá também? Bem, existem dois grandes fatores a lembrar se quisermos descobrir se um tubarão megalodon ainda poderia estar vivo. Primeiro, vamos explorar o tamanho do megalodon. Você se lembra que mencionamos que a mordida de um megalodon era mais forte do que a de um tiranossauro rex? Tendemos a pensar no tiranossauro rex como uma criatura enorme. Mas se você colocar um tiranossauro rex ao lado de um megalodon, isso pode lhe dar uma ideia de quão grande o megalodon realmente era. Os megalodons podiam crescer até 60 pés, três vezes o tamanho de um tiranossauro rex. Então você saberia quem venceria uma luta entre os dois se estivesse na água. Se estivesse em terra seca, eu apostaria no tiranossauro. Agora vamos viajar para leste até as Ilhas Marianas se nos aventurarmos um pouco além delas mais adiante. No Oceano Pacífico, encontramos a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano e o ponto mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas tem quase 7 milhas de profundidade e mede mais de 1.500 milhas de comprimento e 43 milhas de largura. Para colocar a profundidade em perspectiva, se você colocasse o Monte Everest na Fossa das Marianas, o topo ainda estaria aparecendo para colocar o comprimento em perspectiva em 1.500 milhas. Você poderia encaixar todos os estados entre a Flórida e Massachusetts. 1.500 milhas também é a distância entre Madrid e a Espanha e Copenhague e a Dinamarca. Dadas as dimensões da Fossa das Marianas, você acha que o Megalodon poderia estar vivendo lá sem que as pessoas soubessem? Certamente achamos que sim. Agora há outros elementos a considerar também. Vamos explorar as condições de vida na Fossa das Marianas. A vida poderia existir lá? Sabemos que a Fossa das Marianas é um lugar em escuridão constante, com uma pressão de até 8 toneladas por polegada quadrada. Há fendas no fundo do oceano que liberam sulfeto de hidrogênio e outros minerais a uma temperatura de 572 graus Fahrenheit, a parte mais profunda da Fossa das Marianas, é chamada de desafio profundo. De acordo com um relatório da National Geographic, apenas três pessoas desceram até o desafio profundo e as duas primeiras pessoas a alcançar o desafio profundo avistaram um peixe e provaram que peixes poderiam existir nas maiores profundidades do oceano. Agora sabemos que existem milhares de espécies de invertebrados e peixes. A Fossa das Marianas abriga animais translúcidos estranhos chamados holotúrias, novas espécies de águas vivas, polvos, brancos, fantasmagóricos e muitos outros, e algumas dessas espécies têm uma vida curiosamente longa. O megalodon poderia viver nessas condições? Se houvesse um tubarão megalodon vivendo lá embaixo, ele pode não se parecer com o que imaginamos para sobreviver na Fossa das Marianas. O megalodon teria que se adaptar às condições de vida e evoluir. Ele também teria que mudar sua dieta de baleias, golfinhos, leões marinhos e peixes-boi para quaisquer organismos que vivam na Fossa das Marianas, e esperar que pudesse encontrar e comer suas habituais uma tonelada e meia de comida por dia. Se o megalodon tivesse que evoluir na Fossa das Marianas, é fácil imaginá-lo como um tubarão bioluminescente gigante que pode viver por centenas de anos e se alimentar de organismos translúcidos. Mas isso é apenas especulação. Em 1995, o cineasta James Cameron fez mergulhos com um submarino tripulado até o naufrágio de Titanic para coletar amostras e gravar imagens para o que se tornaria seu blockbuster filme familiarizado com expedições subaquáticas. Em 2012, ele se tornou uma das três pessoas a alcançar Challenger Deep na Fossa das Marianas de acordo com as Nações Unidas. Há 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, e apenas três delas chegaram ao ponto mais profundo da Terra. A realidade é que, com tão pouca pesquisa, é impossível saber o que está nas profundezas da Fossa das Marianas. Talvez possamos perguntar a James Cameron e sua equipe se ele viu uma cauda de megalodon passar enquanto estava lá embaixo. Você pode continuar ouvindo relatos de megalodons na Fossa das Marianas, mas não vá lá para descobrir se os relatos são verdadeiros ou não. A Fossa das Marianas agora é uma zona protegida, e os pedidos de pesquisa devem passar pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem e os Estados Federados da Micronésia, ainda se os relatos de megalodons vivendo na Fossa das Marianas são reais ou não. Há muitas pessoas por aí que gostariam de acreditar que é real. Então você acha que os megalodons ainda poderiam estar vivos se eles tivessem evoluído na Fossa das Marianas? Como você acha que eles seriam agora? Compartilhe seus pensamentos conosco na sessão de comentários. E não se esqueça de clicar em inscrever-se para ficar ligado por dentro de tudo aqui no Fatos Mais Dinâmicos. Um grande abraço e até já! E não se esqueça de clicar em inscrever-se.